Olá, queridos, graças e paz, eu sou o pastor Faldo Lobo e eu tenho caminhado com você numa semana de oração de guerra. Hoje é o terceiro dia, nós já aprendemos a orar a oração para tomar a armadura de guerra, nós aprendemos a orar por uma vida de fé em Jesus e hoje nós vamos orar para que você aprenda a estabelecer um quarto de oração de guerra, pode ser uma sala de oração de guerra, pode ser um cantinho de oração de guerra, pode ser uma cadeira de oração de guerra, mas esse é o local onde você vai guerrear na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, em qualquer lugar. Amanhã nós vamos ensinar você a orar pela sua própria casa e também na sexta-feira nós vamos ensinar você uma oração de guerra pela sua família. Então eu peguei essa expressão um quarto de guerra de um filme, logicamente um filme cristão, que ele fala sobre isso. Eu estou me preparando porque eu vou ter um treinamento que eu vou dar aqui, um seminário, ele faz parte de um livro que eu estou lançando junto, esse livro ele ensina a gente a descobrir as razões pela qual uma vida vem sendo destruída, arrasada, explorada pelos espíritos imundos, pelos demônios. Eu escrevi esse livro justamente para a gente não só aprender a discernir onde está o demônio, como o demônio entrar, mas também destruir as cativeiras de satanás. Esse curso vai acontecer aqui em Curitiba, num hotel quatro estrelas aqui da cidade. As informações, se você quiser vir fazer o curso com a gente, estão no www.institutoesdos.com. Você clica no banner, logo no banner inicial, vai te levar para uma página com todas as explicações, as informações que você precisa ter. Vão ser quatro dias de imersão onde eu vou colocar à tua disposição toda a experiência que eu tenho nessa área. Muita gente me escreve e-mails, a minha secretária me manda assim diariamente, mas diariamente, uma série de pedidos de oração que a gente vai orando, que a gente até às vezes não consegue nem responder, mas a gente vai orando. Vem informações aí, orações pelo canal Oswaldo Lobo. Você pode inclusive colocar aqui, pedir oração por aqui mesmo, pelo chat ou pela descrição do vídeo, e a gente vai orar pela sua vida. E também a gente está tentando ensinar você mais um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre como você ter, o que é um quarto de guerra? É um local teu, é um local de intimidade que você tem quando você guerreia. Nós aprendemos que o mundo espiritual, ele tem, você não vive numa neutralidade, ou você pertence ao time vencedor, que é o time do cordeiro que venceu Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, que nos purificou de pecados, ou você está vivendo no time do pecado, no time da derrota. Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Então existe assim, um local assim, não, eu sou meio neutro, ou você está lutando para vencer, ou você está sem lutar e perdendo. É isso que está acontecendo. Então, a primeira coisa, tem uma frase durante o filme que aquela mulher fez o seguinte, eu aprendi como lutar primeiro em oração. Então, antes de você querer lutar na sua vida, vencer os seus combates, é lógico que a oração, ela mantém uma porta para você entrar, mas a maçaneta quem vai ter que abrir é você. Então, a nossa vida é uma vida cheia de batalhas árduas. E eu me lembro, assim, quando eu vi muitos filmes, tinha um filme muito antigo, com o Silvestre de Talon, chamado Rock e o Lutador. E ele fala o seguinte, não é quanto você bate, mas é quanto você apanha e aguenta ficar de pé. A vida vai bater na gente. E quando você acredita que a vida é um conto de fadas, e que as batalhas são pontuais e passageiras, esse é um engano fatal. Então, aprenda uma coisa, você não pode abaixar a sua guarda nunca. É por isso que Jesus, o Paulo Pedro diz, né, vigiais, sedes sóbis, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao meu redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Segunda coisa importante é você ter uma estratégia para você vencer. Sem estratégia espiritual, não é uma vitória. Usar estratégia carnal para tentar lutar em favor da sua família, da sua vida, dos seus negócios, é uma grande tolice. É uma grande tolice. Porque o teu inimigo é espiritual, como é que você vai vencer ele com armas da carne? Então, você tem que apelar para o sangue de Jesus, você tem que apelar para a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem que apelar para o nome de Jesus, que pelo qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, o inferno treme, você tem que apelar para Deus mandar ordens aos seus anjos a teu respeito. Então, são quatro armas que você precisa usar. Número um, o nome de Jesus, com a palavra de Deus, com o sangue da cruz, com a unção do Espírito Santo, e pedir para que Deus mande anjos. Então, quando você escolhe usar a fé, e nós falamos sobre isso ontem, por meio da oração, aí a guerra vira em seu favor. Aí você começa a experimentar vitórias em áreas que constantemente você era derrotado. Então, quando você preparar um quarto de guerra, ou um local da sua casa de guerra, pode ser um ambiente, eu já lutei muito tempo na minha casa dentro de banheiro, Então, era o único tempo que eu tinha sossego para orar, eu vivia numa família em que as pessoas eram contrárias ao evangelho. Então, você tem que ter um local onde você luta e você entra na guerra. Número três, não lute contra a pessoa errada. É isso que é bom em poder. Muitos dos esforços que a gente empreende são contra pessoas erradas. O intercessor, aquela pessoa que ora, ele não pode ser um infantil. A realidade da guerra espiritual é que a gente deve lutar sem ódio, sem confusão, sem desamor. Amame as pessoas. Lute contra as trevas. Ou seja, é contra Satanás que você luta. Ah, mas tem uma pessoa que me persegue, é invejosa, é faladora. Presta atenção, essa pessoa é uma vítima. Quando você orar, você vai orar contra o espírito imundo que opera na vida dela. Então, não lute contra a pessoa errada, mas desperte o guerreiro que está dentro de você. Jesus ensina para a gente em Lucas 21, em Marcos 11, que quando você libera uma palavra do mundo espiritual, essa palavra você cumpre. Então, quando Jesus, por exemplo, em Marcos 11, 12, ele chega, ele estava saindo de Betânia, uma cidade assim, que é do outro lado. Tem duas Betânias, uma perto de Jerusalém, do ladinho, e uma do lado de lá do Jordão, que hoje está na Jordânia, inclusive. Ele vê uma figueira, ele tem fome, aí quando ele chega lá, a figueira frustra ele, porque não dá fruto. Ele libera uma palavra, nunca mais nasce a fruto de ti. Os discípulos ouvem ele falar isso, e viram a figueira secar desde a raiz. Aí ele fala, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Ele fala assim, não tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro, que se alguém disser a esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que vai acontecer, assim será feito. Então, tudo tem a ver com a maneira com que você fala para o teu guardo de guerra. Então, fale do futuro com fé. É interessante, a gente vê alguns quadros na Bíblia, em 1º reis 18, por exemplo, Elias, que é o profeta de Deus, está falando com Acabe. Não houve chuva, mas ele fala assim, corre, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva chegando. Quer dizer, ele nem tinha visto ainda uma pequena nuvem, como a gente diz, do tamanho do punho de um homem. Mas ele fala assim, ele sobe, depois que ele sobe, ele diz assim, eu já estou ouvindo chuva. E ele começa a sentar, a orar é interessante que ele ora sentado. Ele senta e coloca a cabeça entre os joelhos, né? E quando ele coloca, ele começa a orar. Então, logo depois, há uma perseverança. Ele pede para o menino, sobe e olha para ver se vê alguma coisa. O menino sobe sete vezes. Na sétima vez, ele fala o quê? Eu estou vendo um pequeno sinal. Então, você deve, em primeiro lugar, falar com fé no seu quarto de guerra. Falar do futuro com fé. Eu digo aquilo que vai, eu estou lá, o meu filho, a minha nora, eu estou vivendo um problema de divórcio, eu estou vivendo um problema de droga na casa, de enfermidade. Eu não lanço uma palavra, ah, essa enfermidade me venceu, essa depressão me venceu, essa solidão me venceu. Não, fale do futuro com fé. Vai, sobe e come, porque eu já estou ouvindo som de abundante chuva. Segundo lugar, busque a resposta em Deus. Suba, ele subiu para o monte. Carmelo foi orar. E quando ele vai buscar a resposta em Deus, a resposta não vem na primeira oração. Ele ora uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes. Nós estamos aqui, durante os cinco dias, ensinando você a orar. A oração de guerra. E ele vai lá. O que acontece? No final, vem um pequeno sinal. Olha, está vendo uma nuvenzinha desse tamaninho aqui. Então, você deve crer. Quando você começa a orar em pequenos sinais. Eu vou ensinar uma coisa para você. Quando você faz oração de guerra, as coisas perto de você não melhoram, não. Elas têm uma aparência de que pioram. Mas preste atenção no que acontece. Porque o mundo espiritual começa a dar pitir. Quando você começa a orar, o que você faz? Você atrai o poder de Deus. Você atrai a unção de Deus. Você atrai a mão de Deus. Você atrai o favor de Deus. Você atrai a um Deus que é chamado de Jeová Sabalde. Deus tem o nome de Senhor dos Exércitos. Então, Deus começa a dar ordem aos anjos. Jesus diz, olha, o meu reino é de segundo. Se fosse, eu pediria e meu pai me enviaria doze legiões de anjos. Pensa em doze legiões de anjos. Isso significa que você teria a ter o favor aí, pelo menos, pelo menos, cento e vinte e dois mil anjos aí lutando por você. Então, você deve entender. Quando você vê um pequeno santo, ah, pastor, comecei a orar, tive um problema. Comecei a orar. Aí que o negócio ficou ruim. Meu marido saiu de casa. Minha esposa brigou. Meu filho enlouqueceu. Então, entenda. A oração está funcionando. Porque o mundo espiritual está gritando. Ele começa a reagir e dizer o seguinte. É aí que o pessoal confunde isso com retaliação. Isso não é retaliação. Pede atenção nisso. Isso significa que a tua oração está chegando no céu e está atraindo a mão de Deus em teu favor. Então, creia nos pequenos sinais e confie que Deus já operou. Então, ele fala o seguinte. Olha, quando ele ouve a sétima vez, ele diz isso. Levanta-se uma nuvem. Ele fala o seguinte. Ele desce e fala assim para o rei Acabe. Aparelhe o teu cavalo, o teu carro e desce para que a chuva não te acompanhe. É isso que você tem que entender. O quarto de guerra é um lugar de fé. O quarto de guerra é um lugar de profecia. A tua boca, ela profetiza isso. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepçoe o produto da oliveira, os campos não produzem mantimento, e da malhada as ovelhas sejam arrebatadas, nos corrais não há jogado, ainda assim, todavia, eu me alegrei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, de 16 a 19, fala que a gente deve usar essa fé do quarto de guerra como um grão. Como um grão. Lembre-se disso. Você é aquele que Deus busca. Eu busquei dentre eles um homem, uma mulher, que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha, em favor dessa terra. Você é aquela pessoa que vai vencer no quarto de guerra. Amém? Quero te ensinar a orar agora. Eu quero que você aprenda a orar comigo. Eu quero pedir para você repetir a oração que eu estou fazendo e você comece a estabelecer a tua casa. Vai para um local, para um sofazinho, para uma cadeira, para uma varanda, para a tua própria cama. Vai até para dentro do banheiro. Vai para dentro do teu carro. Espera para orar. Mas você não pode deixar de orar. Comece a orar. Você deve orar com a voz audível. Você deve lançar essa palavra no mundo espiritual. Lembre disso. Ainda que você ore baixinho na Bíblia, você não vai ver oração silenciosa nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, ore. Quando você orar a Deus, você ora no secreto. Ou seja, tranca um quarto. Se você entra no teu quarto, no filme Quarto de Guerra, na verdade a moça não tinha um quarto. O que era? Era uma espécie de um armário que ficava debaixo de uma escada. Não sei se você viu o filme. É muito bom o filme. Se eu não me engano, ele estava se assistindo na Netflix. Se eu não me engano. Está bom no Netflix? Você vai lá. Então, você encontra um lugar teu que você pode orar. Então, sai de fora de casa e vai para um lugar que é teu. Eu cansei de orar. Sabe como? Andando em volta da minha casa. Cansei de orar, sim. Pegava e caminhava na rua. Está bem? Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Então, diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro em nome do teu Filho Jesus. Eu sei que o Senhor já fez uma grande provisão na minha vida. Eu posso viver cheio do teu Espírito Santo, cheio do fruto do teu Espírito Santo, cheio do amor, da alegria, da paz, da benignidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Eu posso viver cheio de saúde, do autocontrole em todos os momentos da minha vida. Eu confesso aqui que o teu Filho Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que a tua vontade para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Eu confesso que eu já estou com a armadura do Senhor, nenhum mal pode me tocar, nenhuma seta do inferno pode chegar até mim. Eu estabeleço teu trono aqui onde eu estou. nesse quarto, nessa sala, de joelhos aqui no chão, sentado nessa cadeira, de pé, caminhando para essa casa, dirigindo o meu automóvel, no meu trabalho, na minha escola, com alguém ao meu lado. Esse local é o meu quarto de guerra, consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Por isso, eu rejeito e resisto todas as tentativas de Satanás e seus demônios de me roubarem esse tempo de oração com o Senhor. Eu me recuso nesse momento a crer nos meus sentimentos ruins, em emoções ruins, por isso, eu levanto o escudo da fé contra qualquer voz, acusação, difamação, calúnia que Satanás tente lançar em minha mente. Eu costuro a boca dos demônios agora, eu lanço o fogo do Senhor sobre toda a voz maligna e toda a tentativa maligna nesse momento de oração. Nesse momento, nesse lugar de guerra, eu reclamo sobre a minha vida, o sangue da cruz, a plenitude da vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento e nesse local, eu me submeto completamente a Ti, Senhor meu Deus e meu Pai Celestial. eu me submeto como um sacrifício vivo e agradável. Eu faço, nesse momento, a escolha de que esse local seja um local de transformação da renovação da minha mente. Eu peço que aqui eu conheça a Tua Palavra, o Senhor me mostre a Tua vontade e me capacite a andar em vitória em toda a plenitude da Tua vontade para os meus dias. Eu Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor me dá acesso a esse tempo de oração e porque as armas do meu conflito, da minha guerra, da minha luta, da minha velhice não são carnais, mas poderosas no Senhor Deus. Para, através do Senhor Deus, derrubar todas as fortalezas, desfazer argumentos, retirar a altivez, o orgulho de todo o pensamento que se levanta contra a Tua Palavra, eu entrego meu coração, minha alma, meu espírito, tudo que eu tenho, cativos em obediência. eu quero que a minha boca nesse quarto de guerra profetize palavra de salvação. Nesse tempo de quarto de guerra profetize vida eterna em obediência a Jesus Cristo em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, derrubar, Senhor Deus, eu derrubo e eu peço que o Senhor mesmo derrube em minha própria vida todas as fortalezas de Satanás contra a minha mente, porque eu submeto a minha mente completamente ao Senhor, meu Deus. Eu submeto a minha mente aos pensamentos do Espírito Santo de Deus. Eu afirmo que nesse local do quarto de guerra, o Senhor que é meu Pai Celestial vai me conceder a presença do Teu Espírito Santo, um espírito de temor. Então, em nome de Jesus, eu mantenho a minha mente ligada ao Teu trono, ligada à Tua Palavra. Eu derrubo em nome de Jesus, eu esmago em nome de Jesus, toda a fortaleza que Satanás levantou contra sentimentos e emoções. Aqui nesse local, eu vou estar livre de todos os sentimentos perniciosos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Eu quero me colocar à disposição para Deus. Eu quero a minha vontade seja a vontade do Senhor em nome de Jesus. Eu quero fazer escolhas nesse quarto de guerra, tomar atitudes e decisões de um novo homem, de uma nova criatura, decisões de fé, não que sejam convenientes a mim, mas que sejam convenientes ao Senhor. Eu aqui nesse quarto, eu vou esmagar toda a fortaleza satânica da inveja, das calúnias, das difamações, das maledicências, de pessoas usadas por Satanás contra a minha vida. Eu vou tornar tudo isso anulado, cancelado, sem nenhum efeito. todas as palavras malditas contra a minha vida tornam-se agora sem efeito. Todos os termos de qualquer contrato espiritual contra a minha vida estão quebrados. Toda obra de feitiço, de magia negra, de magia branca, de macumbaria, todo o trabalho enterrado, todo o trabalho lançado na praia, no terreiro, todo o trabalho contra a minha vida não tem nenhum valor. São desfeitos em nome de Jesus. A minha vida está protegida. diga assim, em nome de Jesus, eu estou aqui lavado no sangue do Cordeiro. Minha vida está resguardada, liberta, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma palavra contrária, nenhuma sentença de maldição tem efeito na minha vida enquanto eu estiver aqui orando e me revestindo do Senhor nesse quarto de guerra. E é daqui que sai a fortaleza da presença do Senhor, dessa intimidade que eu tenho com meu Deus. Em nome de Jesus, eu esmago, eu anulo e eu cancelo toda essa sentença de praga sobre a minha vida e sobre qualquer área da minha vida. Em nome de Jesus, eu elimino qualquer meio de feitiço encantamento com fogo consumidor do Senhor dos Exércitos. Eu destruo completamente todas as obras das trevas, todo o trabalho espiritual do mal contra a minha vida, contra a minha família, em nome de Jesus. eu esmago essas fortalezas, essas contaminações. Eu aqui quebro toda a reação furiosa do inimigo, eu torno tudo isso anulado, sem nenhum efeito. Eu declaro que aqui nesse quarto de guerra eu vou liberar palavras sobre a minha própria vida, sobre o meu futuro. Eu vou liberar palavras sobre a minha família, sobre a família que eu vou ter, a família que eu tenho. Eu vou trazer de volta os desviados. aqui eu vou pela fé liberar uma palavra e meus filhos, meus netos serão levados ao altar. Aqui nesse quarto de guerra, nesse local de oração, eu vou estar todo dia com o Senhor, eu vou me encontrar com o Senhor e aqui eu vou liberar palavras que o Senhor vai colocar na minha boca a respeito do meu futuro, a respeito de missionários, pastores, evangelistas, mestres, homens profetas, mulheres profetisas que vão sair da minha descendência, que vão sair daqueles que eu discipulo em nome de Jesus. Eu declaro aqui que todas as pessoas que eu amo estão protegidas, sustentadas pelo bendito Espírito Santo de Deus e que sobre eles as bênçãos, as vitórias, as conquistas vão se realizar em nome de Jesus. Eu em nome de Jesus coloco daqui, eu vou liberar palavras sobre o meu trabalho, sobre a minha vida financeira, eu vou repreender todo o espírito imundo que tenta exaurir meus recursos financeiros, que tentam me impedir de vencer e cumprir os propósitos e as promessas de Deus de prosperidade para a minha vida, eu impedir a minha vida de investir no reino de Deus nessa terra em nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo gafanhoto, todo devorador de finanças, todo cortador estão impedidos de agir na minha vida financeira em nome de Jesus. Aqui eu vou profetizar a abundância do Senhor na minha vida. Aqui eu vou profetizar os milagres do Senhor na minha vida. Eu sei que o meu Deus, ele está nesse quarto de guerra, esse meu Deus habita no meu coração e ele é o dono do ouro e da prata e eu sou herdeiro pelo sangue de Jesus. Por isso, eu quero profetizar a minha vitória em nome de Jesus. Eu declaro que nunca, jamais, faltará para mim, para minha família, uma casa onde habitar, alimentos para nos sustentar, roupa, para nos vestir, calçado para nos calçar e tudo mais que minha família possamos viver com honra e dignidade. Eu declaro que a minha vida profissional, ministerial, está liberada, está desconectada de todo o travamento, de toda a mão de são. A partir de agora, todas as bênçãos profissionais e ministeriais chegam para mim em nome de Jesus. Eu quero aqui esmagar mais uma vez as fortalezas que as trevas armaram contra o meu corpo, reconhecendo que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, eu sou cheio da alegria do Senhor, eu quero me alegrar pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus comigo. Eu não aceito em minha vida nenhuma doença, nenhuma enfermidade de ordem física, nem emocional, nem espiritual em nome de Jesus. Eu quero, nesse tempo de oração no meu quarto de guerra, esse aqui é o meu quarto de guerra. eu peço que através desse momento o Senhor me vivifique por completo, que o Senhor me mostre áreas, por exemplo, que o inimigo está me tentando, está me impedindo, está mentindo, está enganando, está iludindo, está dissimulando, está distorcendo a tua vontade, a tua verdade na minha vida. Senhor Deus, aqui nesse quarto de guerra, eu preciso da verdade, eu preciso que o Senhor me dê forças, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, eu preciso que o Senhor me dê estratégias, eu preciso que o Senhor me dê ações para desbaratar todos os planos das trevas contra a minha vida, a minha família e tudo que leva o meu nome, eu peço esse nome de Jesus hoje, que o Senhor me capacite aqui nesse local, para que a minha vida seja agradável ao Senhor, para que eu possa orar ao Senhor com azadia, me capaciva, para ser mentalmente para eu ousado, tanto nos meus comportamentos, quanto nos meus pensamentos e atitudes, para que eu tenha forças e fé para repelir o ataque das trevas, para que eu possa pensar os teus pensamentos, aquilo que vai de acordo com a tua palavra, que eu quero te dar um lugar de honra na minha vida, aqui eu quero me encontrar contigo todos os dias, que as minhas ações diárias, meus pensamentos, minhas palavras, meus sentimentos, minhas atitudes correspondam a tudo que só sonhou para mim, Pai, em nome de Jesus, eu quero me cobrir, faz uma vez, com o sangue de Jesus Cristo, orar, Senhor Deus, agora, colocar assim, sobre os umbrais desse quarto de guerra, o teu sangue, o sangue do teu filho Jesus, para que a obra de Cristo da minha vida seja completa, Senhor Deus, aqui o Senhor vai me encher do Espírito Santo, aqui o Senhor vai me dar poder para vencer a treva, e aqui as trevas, e aqui eu vou me submeter a ti, eu vou me recusar a ser desencorajado pelo mal, eu quero, em nome de Jesus, vencer a tristeza, toda depressão, todo desânimo, todo abatimento, e viver em fé, em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu Deus, é o Deus de toda a minha esperança e fidelidade, é o Senhor Deus, a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, por todo o sempre, pelos séculos e séculos, amém, amém, e amém, foi uma bênção estar com você hoje de manhã cedo, e amanhã nós estaremos de novo, junto eu quero ensinar você a orar pela tua casa, hoje você estabeleceu o trono de Deus num quarto de guerra, amanhã você vai orar pela tua casa, eu vou te ensinar a orar pela tua casa, amém, eu te espero aqui em Curitiba, se você vier para o curso, não perca isso, faça o esforço para estar conosco, nós vamos aprender a discernir espiritualmente, e você aprender a mapear fortaleza e destruir fortaleza, se você quiser participar com a gente, digita aí no seu site, www.institutoexodos.com clica no banner e você vai ter todas as informações, se você quiser comprar os nossos livros, também estão no mesmo site, www.institutoexodos.com vão te abençoar, e se você quiser fazer os nossos cursos de libertação e batalha espiritual, os cursos, ele tem todos eles, 40 horas de duração, são 40 horas, você não tem nada parecido, tem curso que eu trato de libertação, que é o Sangue do Zumbra, tem o curso que eu trato de guerra espiritual, que é o estágio de guerra espiritual, tem o curso que eu te ensino a quebrar pactos espirituais malignos, que é o poder e autoridade, tem curso que eu te ensino a orar com guerra, em guerra espiritual, são 40 horas o intercessão de chamas, tem curso que eu trato da tua alma, a poliquímica da alma, tem curso de cura da família, que é o Canal de Paz, e em breve está entrando outro sobre libertação financeira, que vai te abençoar profundamente, amém? até amanhã, sete da manhã, estaremos juntos aqui na nossa quarta, no quarto dia de oração da semana de guerra, amém? Deus te abençoe, até amanhã, fica na paz.